Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos Ares, muito grato por assistir meu canal. Fique até o final do vídeo, pois hoje vou mostrar para vocês uma receita deliciosa de pernil de cordeiro. Já aproveita para curtir clicando no like, para ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas e me seguir para acompanhar novas receitas. Clique em seguir e depois no sininho. E também pode compartilhar o vídeo com seus amigos. Nessa receita, vou utilizar uma peça de pernil de cordeiro, com mais ou menos 1,8 kg. 1 cebola, 1 cabeça de alho, alecrim, hortelã, 2 pimentas malaguetas, 1 pimenta cumari, azeite, acetato balsâmico, alho poró para finalizar. Primeiro, eu tiro a casca do alho, os pendões das pimentas. Limpo a cebola e corto ela no meio e depois em 6 pedaços para facilitar bater no liquidificador. Música 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 Com a ajuda da minha filha, ela coloca o azeite no liquidificador até cobrir o fundo. Música E mais ou menos umas 3 colheres de acetato balsâmico. Música Música Depois coloca a cebola, o alho e as pimentas. Agora limpa a hortelã e o alecrim, levando para o liquidificador somente as folhas. E depois acrescentando, pimenta do reino e sal a gosto. Música Bato tudo até virar um molho espesso, praticamente uma maionese mais rala. Música Despejo sobre a peça nos dois lados, massageando levemente. Música Cubra com papel alumínio e deixe descansar de um dia para o outro na geladeira. Música No outro dia, na hora de assar, abro papel alumínio, retiro todo o excesso de tempero, deixando a carne praticamente limpa. Música Dou uma lambuzada com azeite e levo para o forno pré-aquecido a 200 graus, ligados em cima e embaixo. Coloco ele direto na grelha para selar. 15 minutos do primeiro lado e 10 minutos do outro lado até ficar bem selado. É claro que antes do processo, eu limpei a grelha do forno e coloquei um papel alumínio na parte de baixo do forno para evitar que a sujeira da gordura caia diretamente no forno. Música Após selar, devolvo a carne para a forma com papel alumínio que estava o tempero da marinada, cobrindo toda a peça e fechando bem com o papel alumínio. Música Devolvo para o forno para cozinhar agora diminuindo a temperatura para mais ou menos 180 graus, com fogo somente embaixo. Deixe cozinhando por 1 hora e depois diminua para 160 graus, deixando por 1 hora e 30 minutos, sem abrir o forno, só abaixando a temperatura mesmo. Completando um total de 2 horas e meia com papel alumínio. Enquanto assa, eu corto o alho poró em rodelas e rego com azeite e reservo para o final. Música Depois abra o papel alumínio e regue a peça com a gordura que fica na base da forma e deixe dourar ligando de volta ao grill na temperatura de 180 graus, deixando por 10 minutos. Depois de 10 minutos, eu abro e coloco o alho poró, deixando por mais 10 minutos. Música E está pronto para servir. Olha só que maravilha! Música 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 Olha só como fica macio! Faça aí na sua casa e depois comente. Se você gostou, não se esqueça de curtir o vídeo clicando no like e me seguir clicando também no sininho para receber novos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima! Música